Fala galera do Loucas, começando mais um vídeo E ó, ouçam É a F tocando Então já deixa que ele parar, xolar e se inscreve no canal O carro tá chegando pra gente aqui agora pra gente ver como que ficou o som, irmão Bora É doido, bora Viemos aqui no nosso local de testação, né? Que é bem afastado de tudo, pra não atrapalhar os vizinhos E vamos ver como que ficou aqui a montagem, né? Mano, falar com vocês, ficou forte demais o som, filho A firma mais bolada de Minas entrega mais um som 23 de dezembro Prestes a galera e sai todo mundo pro Natal Mas enquanto não termina, não acaba, né, filho? Missão dada é missão cumprida Sem, não preciso nem falar, né? Bora Meu irmão, mais uma vez, né, filho? Que projetinho louco, hein? Galera, nós temos tudo que existe de melhor nesse som aqui E tudo pra tocar qualquer tipo de música, mano Então esse som é um som com médio grave e agudo Dois médio grave de 10, mano Grandão Quatro cornetas, né? Ali são 505 Corneta 505, médio grave MG 510 Que também é a potência mais forte da categoria dentro do 10 polegadas Twitter, JBL, ST400 ali no agudo E os quatro SB ali, comandando a pancada de grave, né? Próximo projeto agora Galera, eu vi lá muito comentário Vamos botar AK Próximo projeto, pode anotar E o Nicolas vai montar AK Eu vou fazer ele montar AK Eu sou fã demais desses SB aqui, rapaz Nós vamos comprar um carro aí preparado pra isso Que nós vamos quebrar ele no grave O AK é cabuloso, né? Tem que ser o High Volt lá, né? É, aí é o pai do SB Vamos estudar um projetinho ali legal Só que aí já é um falante de 3 mil watts RMS Se a galera quer pressão mesmo Nós vamos colocar pressão no próximo projeto Sim Galera, mas eu falar que isso aqui pra mim É muito mais do que o suficiente, filho Vocês não tem noção do que é esse som aqui, não Vocês não tem noção Mostrar pra vocês como é que ficou aqui, ó A caixa de bateria Olha o acabamento, só Tem boca não, filho Tudo 100% Todos os modos Pode remover as caixas se precisar, caso necessário É Você colocou uns barramentozinho, né, mano? Tem barra, sistema de energia Todo redistribuído Barramento, cabeamento aí 50 milímetros Aí tudo dimensionado Pra suportar ali a pancada E tocar sem problema Então aqui é um sistema que Se o usuário aí tiver Zelo, moderação Tocar, vai tocar o resto da vida aí Tranquilo, sem ter qualquer tipo de problema Deixa eu te falar Você falou de energia A gente já falou isso em vários vídeos Mas pra quem tá chegando aqui agora Energia no som é tudo, né, irmão? Com certeza No caso O que gera potência Até foi um treinamento que eu fiz muito tempo atrás O instrutor perguntou-se O que que gera potência no som? Aí o cara levantou a mão É o alto-falante É o obcecador Vem do rádio Aí ele falou Não, vocês estão todo mundo errado A potência, ela vem da bateria Se você não tem potência o suficiente Você não consegue Dimensionar isso aí É a mesma coisa que aquele carro, né? Potência Não é nada sem controle Então aqui é o seguinte A bateria, ela vai fornecer Pro sistema do som O que ele precisa Então, por exemplo Se o amplificador Ele nos entrega 8 mil watts Eu preciso ter Bateria compatível Com 8 mil watts de potência Então não adianta eu ter 10 mil watts de som E ter bateria que me entrega Só mil, dois mil, três mil Então a bateria Ela é o primordial do som Então aqui a gente Tem um sistema dimensionado Para esse caso aqui Fizemos ali o básico Também o feijão E também não é só bateria não, né? Cabo Conector Tudo, né? Porque ela tem que sair da bateria E chegar onde ela tem que chegar Com qualidade Então já entra nesse caso Começa pela bateria Já vem passando pelos condutores Vem passando pela distribuição de energia Que é o barramento Também não adianta você ter Uma usina de bateria E ter cabeamento de bitola Que não fornece Aquela corrente necessária Então regras básicas, né? O feijãozinho com arroz ali Mas quem é profissional da área Deve respeitar Tem que respeitar Para ter sucesso no projeto Sim Galera, a corneteira Fica aqui em cima Fica em cima da caixa De roda aqui Que é bem tranquilo de puxar Mano, ficou muito clean A gente pediu isso para o Lucas A gente queria a cor cinza Com branco e preto Que era o mais padrão O mais simples possível Mas que fosse bonito Não pecou, né? Mais uma vez LED Os LEDs são Forte Não, vocês não sabem Que na hora que ele tinha montado Os LEDs Nossa, o alertão está baixo Você é doido? Ele tinha montado os LEDs Dentro da caixa dos alto-falantes Só que você foi acender os LEDs O LED Geralmente a gente compra LED De 6.500k Que é o bem branquinho ali Para combinar Aí eu falei para o Nicolas Liguei para ele Para o Ralf A noite Falei, cara Deu uma zebra aqui Quando eu acendi o LED ali O fornecedor já estava Com a É o LED que você está acostumado A comprar Você nem testou, né? O fornecedor me entregou Correria de serviço Para entregar Aquela loucura Na hora que eu acendi O LED era 3.000k Amarelão Eu falei, nossa, cara Aí eu tinha Os olhos de águia Que são aquelas bolinhas ali Eu tinha amarelo também Aí eu até pensei Em fazer uma iluminação amarela Eu falei, não Isso não vai ficar no padrão Primeiro liguei para o dono Para saber o que ele achava Aí eles meio que ficaram assim Falei, não Então vamos trocar Aí eu já peguei Já arranquei tudo Aí eu tive que esperar O outro dia Ligar para o fornecedor Porque ele abria a loja Eu pedi, pelo amor de Deus Me salva aqui Estão precisando Aí deu tudo certo E o resultado ficou esse aí Que vocês estão vendo Vocês vão ver aqui de noite Acesse Uma fita de LED muito forte Ficou muito bonito isso aqui a noite Agora vamos parar de lero E vamos botar esse tempo Para tocar, né Vamos ver, né Se está tocando mesmo Ou se é só lero lero aí Do Lucas Bison, legal Galera, espera aí Rapidão Olha isso Olha o acabamento disso Olha aí, irmão Você é doido, filho Olha Perfeito, filho Perfeito, perfeito Ficou doido, tá Imaginou você no barretão Nossa senhora, meu filho Não consigo nem imaginar Porque na hora que você estiver Lá no barretão Eu vou estar junto com você Entendeu Nós vamos estar em cima ali Pautorando, filho Você é doido, irmão Galera Essa música aqui Foi a mais pedida por vocês Para ser a primeira tocada, né Nós já tocamos outras músicas Para experimentar Mas não poderia deixar De faltar essa, né É o hino da Loucas, né Se liga Como que essa música Ficou na F-250, irmão Olha isso aí, irmão Ó Se liga Vou voltar Olha os gravos Vamos lá Vamos a fugir Vamos a fugir Yeah Vamos a fugir Círia bate a bunda no chão Ralu-au, eu sou o zão Isso que eu fico no perdão Camas na casa do Círia Dentro da Rai Luz Ela movimenta no medido Tudo, tudo Pedro e Bacana Ela roçando na perela O pão torrante Eu pegando ela O pão torrante Dentro da Rai Luz Ela movimenta no medido Tudo, tudo Vidro e Bacana Ela roçando na perela O pão torrante Eu pegando ela O pão torrante Dentro da Rai Luz Aqui Tem cara que chama o nosso som de pamonheiro, irmão Sério, esquece, senhor Você é doido, irmão? Pô, e tá gostoso do som, viu, velho? Não, velho, que som perfeito, fi Ó Essa aqui é a minha configuração predileta De todos Essa E tem mais uma também Que foi quando a gente montou quatro daquele Tornado Também gostava muito da tocada dele É diferente São coisas diferentes Mas esse aqui Com esses SB, mano 1650 Os médio grave 500 RMS Cada médio grave desse 505 505 Com os tweeter É Pra mim Essa é a configuração mais top Porque toca todo tipo de música que eu gosto Do funk Ao sertanejo A música Eletrônica Aqui, fi As musiquinhas Os brega funk aqui, mano Esquece Fica cabuloso demais Você não tem noção A batidinha desse médio grave, não, fi? Então aqui, pra mim É a configuração mais top que tem Se eu fosse montar algo a mais que esse Seria O dobro Ali, no caso Se a gente quiser colocar mais quatro SB O que eu tenho que colocar mais ali de médio Esse trem? Bom Aí a gente pode fazer Pra não ter que carregar uma caixa tão alta Pode fazer essa mesma configuração na orelha Colocar mais médio Colocar mais quatro Pra gente passar ela pra alta voltagem Cara, oito Eu tô até pra fazer um agora em janeiro Oito ali Fica absurdo É absurdo, né? É absurdo Oito É o sonho aí do Do cidadão moderno Uma hora ou outra Nós vamos montar um som desse aqui Na minha cabeça No dia que eu conseguir comprar Aquela Saveira Que foi minha de volta A laranja Eu vou montar seis SB nela, mano Ela tem Lá é Seven Driver, né? Acho que era Seven Driver O som dela é forte É bom pra caramba, mano Mas é o raizão, né? Três e quatro Que a gente montou na época Que era o que eu queria Se eu pegar um dia de volta Ou alguma outra Saveira Que eu vou ficar pro resto da minha vida Eu vou botar seis Mas não há F250, filho Cabe oito Porque dá pra você andar com a caixa ali atrás Cabuloso esse som, mano Cabuloso Agora imagina você tendo esse som Aí nos rolês que você for, mano Pensa assim, ó O que a loucaça tá fazendo por vocês, filho Montando tudo do zero Tudo saldo da caixa, mano Tudo aqui, ó Primeira tocada tá sendo agora E aqui Ainda não tá com Da Kenaipe Não que eu sei Que eu conheço esse cara aqui É Motor ele tem que ir amaciando Com o carinho do dono, né? Então a gente vai Vou deixar essa Dar uma tocada aqui E antes da gente entregar ela A gente vai dar uma tocada Insana Mas aquela de De como se diz De sobrevivente mesmo Vamos deixar o negócio Na hora que essa caminhonete for embora Ela vai embora com tudo que dá Pode ter certeza disso Todos os ganhadores de carros Nós Teve som Só vi os stories, né? Na hora que chega perto Que eu ligo o som, mano Os caras falam assim Mano, não tô acreditando Que eu ganhei esse carro com esse som Porque de perto é totalmente diferente Ficou forte demais O som, irmão Então, mais uma vez, né? Tamo junto Valeu Valeu demais Obrigado pela parceria Pela confiança De sempre, né, filho? Mais uma vez Missão dada Missão cumprida Conseguimos concluir Mais uma obra aí Com êxito Sim E tem que te perguntar, né? O patrão é você Espero que você tenha ficado Muito satisfeito 10 de 10, pai 10 de 10 Nunca foi 9,5 Você é doido? Eu gostei demais desse som Demais Ele é um som moderno Tudo do top Tudo zero Do jeito que eu gosto Top Tá isso aí Foi só pra apresentar pra vocês O som E agora A gente vai começar A usar o som, né? Antes de entregar pra vocês Vamos tocar aí Vamos pra roça Vamos dar rolê Andar na rua Vamos quebrar o pau Com esse som aqui, filho E ela vai ser de um de vocês Tamo junto Valeu E até o próximo vídeo E aí E aí Quando você guarda a corneteira ali Você pode fechar a loninha E pronto